Gente, ó, agora tem... não estamos falando de nutrição, né? Então vamos ter agora no nosso programa dicas nutritivas pra você aí de casa. Além de uma delícia, eu amo, né? Às vezes lá em casa a Simone faz lá o potinho com várias oleaginosas. Você sabia que elas trazem também muitos benefícios pra nossa saúde? É sensacional, é ou não é, Dani? É isso mesmo. Pra você ter uma ideia, as castanhas e as nozes estão na lista dos 10 alimentos mais saudáveis do mundo. E quem vai explicar tudo aqui pra gente sobre as propriedades, a forma correta, a quantidade certa de consumir, é a nutricionista, a doutora Milena Lopes. Tudo bem, Milena? Bem-vinda. Muito bem, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Olha, eu adoro, viu? Todas aqui, né, Fabi? Você também. Tudo bem? Boa noite. É, eu vou dizer que delícia. Aliás, eu tava falando agora há pouco que a minha esposa faz uma misturinha. A gente pode comer misturado? Já vou começar perguntando. Claro, claro. É super indicado a gente misturar um pouco de cada. Elas são muito parecidas entre si, em termos de nutrição, mas cada uma tem um pouquinho mais de um nutriente que age diferente no corpo. Então é legal a gente misturar assim. Mas vamos começar explicando pro pessoal de casa o que são as oleaginosas, né? Porque a gente fica falando esse nome difícil, trava-língua, então explica pra gente o que são elas. Bom, as oleaginosas, a gente tem frutos e sementes oleaginosos. Por que isso? O próprio nome diz, já, elas são alimentos que são, em sua grande maioria, gorduras. São gorduras boas, que fazem bem pra saúde. A gente chama de gorduras insaturadas. Que agem de forma positiva no organismo, melhorando muitas funções. Muito legal. E tem um estudo, né, Fabinho, que mostra aí que as oleaginosas ajudam na prevenção de doenças graves. É verdade isso? É verdade. Porque elas têm muitos nutrientes, antioxidantes, fibras, ômega 3, ômega 9, várias coisas positivas que agem diminuindo a inflamação no organismo, envelhecimento. Tudo isso, elas ajudam a diminuir. A longo prazo, a gente diminui o risco de doença, sim. Quem tá fazendo uma dieta, por exemplo, de perda de peso, pode associar as oleaginosas também? Pode, com cuidado. Porque as oleaginosas são gorduras e são muito calóricas. A gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade. Pra quem tá perdendo peso, ajuda sim, porque elas têm antioxidantes, que ajudam a aumentar o metabolismo. É muito legal. Mas também tem que tomar cuidado com a quantidade, por causa da caloria. Então não vai trocar aquela alimentação, o prato lá com a salada, né, com a carninha e tal, por, de repente, um mix gigante de oleaginosas, porque aí não vai dar certo, né? Exatamente. É difícil, porque você bota o potinho ali e você acaba com o pote, hein, Dom? É verdade, é verdade. É melhor a gente separar um pouquinho antes pra não comer o pote inteiro. É verdade. Isso é melhor. Vai desistar ainda e vai comendo. Isso. A gente pode fazer elas serem parte de uma refeição, mas é importante a gente não trocar por uma refeição. Muito bem. Cada uma tem uma propriedade, vamos mostrar pro pessoal de casa? Vamos lá. Vamos, claro. Vamos lá. Vamos começar com as amêndoas. Bom, as amêndoas, elas têm, em grande maioria, a gordura monoinsaturada, que ajuda muito a diminuir o colesterol ruim e melhorar o colesterol bom. Inclusive, diminui o triglicérides, tudo isso. A amêndoa é muito parecida com a avelã, que a gente vê aqui também. Elas agem de forma muito parecida pela quantidade de gordura que ela tem, pelo tipo de gordura que ela tem. Muito bem. Então, elas agem muito parecidas. Você sabe que quando eu estudei a faculdade de teologia e filosofia, eles falaram que, por exemplo, existe uma associação, antigamente falava que como a nozes parecia o cérebro, então os médicos daquela época utilizavam os nozes, a nozes, exatamente para dor de cabeça, por exemplo. Tem alguma coisa a ver ou é história mesmo? Tem. Na verdade, tem. Todos os nutrientes que ela tem, os antioxidantes que ela tem, são todos voltados, eles agem principalmente no sistema nervoso central. Olha só. Então, diminui, sim, risco de doenças a longo prazo no sistema nervoso, como Alzheimer e Parkinson, inclusive ajuda a melhorar a memória, a concentração, tudo isso funciona assim no sistema nervoso. Por isso que parece o cérebro. Sim, é uma boa, é uma boa impressão, sim, é uma boa. E tem aquele, assim, que todo mundo ama, que tem em qualquer bar, em qualquer restaurante, o amendoim. O amendoim. É perigoso que o amendoim, a gente come o saquinho inteiro sem nem ver, né? Na praia é terrível. Na praia é terrível, a gente vê muito assim, né? Esse aqui é o amendoim cru na casca, a gente tira a casca e é ele aqui dentro. O amendoim, ele é também muito parecido, todas são muito parecidas, tá? Mas ele tem um pouco mais de proteína. As proteínas que ele tem, ajuda muito a melhorar a imunidade e controlar a pressão arterial. Muito bem. Queria falar um pouquinho disso aqui, ó. Essa aqui é a linhaça. Você sabe que teve uma época que eu comecei a comprar a linhaça moída pra colocar na comida. porque, sei lá, me deu na cabeça que eu queria colocar ômega 3 no meu corpo. Diz que a linhaça tem ômega 3. Tem. É verdade também ou eu fiz errado? É verdade, é muito verdade. Ela tem bastante ômega 3 e bastante fibra. Tudo isso que ela tem ajuda no intestino também. Sim. Quem tem intestino muito preso pode ser uma opção. Pode, pode. É importante lembrar que a gente aumenta a quantidade de fibra, tem que aumentar mais água no corpo também. Pra funcionar o intestino bem, se não prende. Então, assim, depende de organismo. Caso o efeito... Efeito contrário. Inverso. Sim. Meu Deus do céu. Mas, sim, a linhaça é ótima pra saúde, tem bastante ômega 3 realmente. E funciona muito bem pra diminuir colesterol, trilicérides, intestino, tudo isso. Aliás, ômega 3 de oleaginosas é diferente desse, por exemplo, de peixe. De peixe. Qual que é a diferença básica? É a diferença. A diferença entre eles é o jeito que eles agem no organismo. O resultado final no nosso metabolismo é basicamente o mesmo. A diferença é só o processo que eles... O vegetal demora um pouco mais pra chegar no resultado final pro nosso corpo usar. Mas eles são basicamente muito parecidos. Se você consumir com uma certa frequência, aí é ok, né? Sim, com certeza. O pistache, por exemplo. O pistache é gostoso, eu me lembro do Natal. É verdade. O pistache... A gente come também pistache. É muito tradicional no Natal. Até diminui o preço. É o parente do amendoim, não? Ele? Não. É assim. Todos são parentes, né? Muito parecidos aqui todos. É tudo primo. Tudo primo. O pistache, ele é muito legal pra controlar a pressão arterial, porque ele tem muito potássio. O potássio, ele age junto com o sódio no organismo, diminuindo a quantidade de líquidos no corpo. Ele se contrabança, faz o balanço ali entre eles pra diminuir os líquidos no corpo e controla a pressão arterial. Mas isso só vale quando você consome o pistache, não é o sorvete de pistache, né, gente? É verdade. Avelã também, né? Avelã a gente também vê muito doce de avelã chocolate, enfim. Vê que o sorvete é mais gostoso, né? É, eu conheço. Meu pai, por exemplo, ama sorvete de pistache, mas pai, tem que ser o pistache mesmo. É, tem, tem que ser, gente. De preferência, tudo cru, tá? Mas por que o sorvete é verdinho e o pistache não é verdinho? Eu tava pensando nisso agora. Porque ele, ele é, se a gente abrir, ele é verdinho dentro. É porque tem a casquinha. Ah, eu não sei se eu vou conseguir. Ah, ele é verdinho? Ele é verdinho, mas eu não vou conseguir abrir aqui. Deixa eu ver se tem algum aqui, ó. Aqui dá pra gente ver um pouco, ó. Aqui. Ah, dentro ele é verdinho, olha lá. Ele é verdinho. Tá explicado. Eu fiquei pensando, gente, é bom. Isso. É, meu amor, beijo ali. Experimenta, Fábio, experimenta. Experimenta. Eles mostram tudo que experimente aqui. Ah, mas é uma delícia. É bom. Pistache é bom. É grosso. Mas se eu for comer isso aqui, eu como tudo que tá aqui na mesa. Ah, sim. É salgadinho o pistache, é gostoso. E é sem sal ainda. E ele é salgadinho. Ele é salgadinho, né? É, e é bom a gente falar isso porque tem alguns lugares que fazem essa misturinha, esse mix, né? Das oleaginosas e colocam um pouquinho de sal também, de tempero. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem, tem que tomar cuidado. Porque o sal, ele é bom pra temperar só um pouco, né? Se a gente vai colocar muito sal na comida, tem que tomar cuidado porque aí vai trazer todos os malefícios do excesso de sal. Com certeza. Temos mais aqui, deixa eu ver, castanha do Pará, castanha de cajuas, são juntinhas aqui também, são deliciosas. E aí, sempre o nutricionista fala pra gente, ó, tem que ser só três por dia, no máximo. Como é que faz, né? É. É difícil, realmente. Impossível. Não, é impossível não. Eu diria impossível. Conta, você que tá assistindo o programa, conta pra gente agora, nesse momento. Manda no WhatsApp a sua mensagem, 11-950-33-6870. Já tinha esquecido, olha só. Conta pra gente se você consegue consumir só um pouquinho, quais são os seus favoritos aqui. A gente quer saber tudo. Participe pelo nosso WhatsApp. Isso. Vamos falar então da diferença da castanha do Pará e da castanha de caju. Isso. A castanha do Pará, ela também tem bastante potássio, muito parecido com o pistache. Então, ajuda bastante a controlar a pressão e líquidos no corpo, inchaço, tudo isso. É bem legal. Já a castanha do Pará, ela tem bastante selênio. O selênio é um importante mineral que é antioxidante, diminui o envelhecimento da pele, melhora a inflamação. Qual delas? A do Pará. A do Pará. A do Pará. A do Pará. Já é, assim, já completa tudo o que a gente precisa de selênio num dia. Uma. Uma. Uma dessa daqui. Uma dessa por dia já é suficiente, mas no máximo a gente recomenda duas. Olha o tamanhico dela, gente. Não vai dar. Essa aqui não dá. Essa dá pra gente colocar no mix, né? Se eu comer um pacote, vai, com, sei lá, 10, o que que acontece com o meu organismo? Olha, geralmente apresenta sintomas. Os sintomas incluem perda de cabelo, unha quebrada, às vezes até irritação. Olha só. Sim, tem que tomar cuidado com o excesso. Mas isso se você consumir com frequência. Com frequência. Se você um dia só comer 10, não vai acontecer nada. Olha, depende de organismo pra organismo. Ele tira as dúvidas, né, gente? Sim, claro. Depende muito. O ideal é no máximo duas. Agora, ó, vamos lá. Aqui a gente tem semente de gergelim, girassol e abóbora. Isso, isso. E aí? Bom, a semente de gergelim aqui é a preta, mas a gente tem a clara também. A semente de gergelim adora usar esse alimento. Por quê? Ele é muito rico em cálcio. Então, pra quem precisa de cálcio na alimentação, osteoporose, idosos, é muito legal, porque é uma das maiores fontes de cálcio na dieta. Tá. Inclusive, pra quem não toma leite e derivados, a gente tem que ter cálcio na alimentação e o gergelim é uma ótima fonte. Semente de abóbora. A de abóbora, ela é também bastante rica em fibras. Eu nunca comei semente de abóbora. Pode experimentar, ela é pronta pra comer. Aliás, tem umas que fazem também salgadinho, né? Tem, tem salgadinho, todas. E salga, não é isso? Eu recomendo a gente fazer em casa. Não tem gosto de nada. É. Não tem gosto de nada, nem de abóbora. Não. Então, é muito bom a gente misturar num alimento, colocar no meio da salada. Então, já que ela não tem gosto negativo, a gente coloca. Esse aqui, meu papagaio, eu amo, né? É. Giraçom. Mas aqui você trouxe abertinha. Isso, essa já é sem a casca. Sem a casca. Que vende assim, é mais fácil pra gente consumir. A semente de geraçom, ela também... É só o papagaio dele que gosta. É o roubo dele que gosta. Ela é muito boa também pra saúde, tem bastante fibra, bastante antioxidante. E tem triptofano, inclusive a de abóbora também tem. Triptofano é o precursor da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Gente, tem muita coisa pra gente aprender aqui, Fabinho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho que dar um recadinho ali. Fala que eu vou experimentar. Não acabe com tudo aqui, tá? Metade dos... Por favor. Das oleaginosas. Que a gente volta já pra aprender mais sobre as oleaginosas. E a gente continua a falar sobre os benefícios das oleaginosas com a nutricionista Milena Lopes, que tá aqui com a gente. E você pode participar mandando as suas perguntas pelo nosso WhatsApp ou no Instagram da Rede Vida, não é, Fabio? Exatamente, olha, já tá chegando aqui muitas perguntas. Vou fazer uma já aqui, que vem lá de Jales, interior aqui de São Paulo, da Lourdes, Laine. Ela tá perguntando assim, algum desses grãos possui proteínas? Olha, todos eles são, em maioria, gorduras boas, fazem bem pra saúde. Só que isso... Que isso, eu lembrei! Só que o que, entre eles, o que tem maior quantidade de proteína é o amendoim, só que também não podemos considerar uma fonte de proteína. Não vai trocar a refeição pelo amendoim. Isso, exatamente. Mas, entre eles, o amendoim é o que possui um pouco mais. Vou contar um negócio pra vocês. Eu saio daqui da Rede Vida, volta de 15 pras 11, mais ou menos, né? Eu chego em casa, antes de jantar, tem o potinho do amendoim lá, eu mando pra dentro uma pancada. Pode comer com frequência? Então, com frequência pode. Não é uma quantidade inteira, né? Não é um pacote inteiro. Porque, geralmente, a gente compra aqueles sacos de amendoim, né? Pra gente comer, assistir no TV, fazendo tudo que a gente tá fazendo. Mas o amendoim... Não, não, não é aquele gigantão, não, né? Eu imagino. Mas o amendoim, ele é uma oleaginosa, tem bastante gordura, tem bastante caloria também. Eles são muito saudáveis, né? Todos esses alimentos, mas a gente tem que tomar cuidado com a quantidade mesmo. Mais uma participação. Algumas dessas oleaginosas causam espinhas no rosto? Olha, é uma boa pergunta. É muito comum a gente ver isso, sim. Essa quantidade de gordura que a gente come, causar um pouco de espinha. Depende de organismo para o organismo. Isso porque a gordura no nosso corpo vai aumentar um pouco mais a produção oleosa da pele. Tá, então depende de organismo para o organismo. Isso, depende muito. Mais alguma aí? Ó, tem mais. Eu, Osório, aliás, obrigado, Osório, pela audiência, quero saber se cada semente pode se comer a mesma quantidade. Tá. A principal que a gente vai separar em quantidade é a castanha do Pará, tá? É a castanha do Pará. Até duas, né? Vai ser até duas por dia. Até duas por dia. Isso. Todas as outras, as sementes, são duas colheres de sopa por dia, já é uma quantidade legal. Duas colheres de sopa das sementes. Tá. Tá? E as outras a gente faz em torno de 20 a 25 gramas. O que que é isso, Milena? Bom, é mais ou menos um punhado de mão fechada, um pouco, que a gente põe na mão. Ou então, um copinho de café por dia, daqueles copinhos de plástico. Isso. Vamos privilegiar a audiência. Eu tenho mais duas aqui, Dani. Ó, boa noite. Eu como muitas nozes, Milena. Faz mal? É a Márcia de São José do Rio Preto, São Paulo, que tá perguntando. Legal, Márcia. Obrigada. Eu sou de Rio Preto, inclusive. Bom, não faz mal. Não faz. Mas, realmente, pode até ganhar peso. Pode... O problema é sempre a quantidade, né? Sempre a quantidade, sempre. Mas é muito saudável. Tudo isso eu indico muito comer, mas sempre tomando cuidado com a quantidade, tá bom? Eu tô até imaginando no churrascão lá do Chicão, hein, Chicão? Nossa câmera aqui. Isso aqui tudo ia fácil, fácil, hein, Chicão? Fácil, né? Em dois minutos. Olha só, tem mais um aqui, bem bacana também, ó. Olá, Fabi e Dani. Meu nome é Salatiel. Sou de Teixeira de Freitas, na Bahia. Olha, um beijo, Bahia. Uau, um beijo pra vocês. Minha dúvida é se há algum problema em consumir semente de girassol com a casca, Milena. Olha, não, mas a casca, a gente... Mas dá pra comer a casca? Então, tudo bem, a gente pode... Aí, nem o meu papagaio come com casca, Dani. Meu papagaio come sem a casca, ele tira, Milena. Como é que é isso? Conta pra gente. Então, a gente pode, inclusive, bater, né, triturar e comer com a casca, sim. Qual que é a diferença? A casca, ela tem um tipo de fibra que a gente não absorve no intestino. Ela passa direto. Então, se a gente come a semente de gergelim com a casca inteira, pode ser que a gente não utilize todos os nutrientes que tem dentro dela. Então, aqui ela tá descascada. A gente tem, então, todos os nutrientes que ela tem, a gente vai absorver com certeza. Já se a gente comer com a casca, pode ser que a gente não absorva tudo isso. Muito bem. Vamos pra Dani fazer a pergunta. O Wanderson, eu entendi, é que ele deu o celular na minha mão, tipo, faz a pergunta que eu vou me ocupar aqui. O Wanderson de São Paulo perguntou se as crianças podem comer oleaginosas. Obrigada, Wanderson. Legal. Se atrapalha no intestino, no funcionamento do intestino das crianças. Legal. Depende também de criança pra criança, depende da idade da criança. Mas a gente pode reduzir pela metade a quantidade do que a gente come. Então, se é 20 gramas, mais ou menos, pra gente, a gente pode colocar... E a partir de que idade que pode consumir? Ah, a partir de uns dois anos já dá pra gente usar. Sim. Com certeza. Quando aprender a mastigar, então, já... Pode, pode sim. Pode colocar nos poucos, né? Pode. Sempre bem pouquinho, muito menos do que o que a gente come. Muito bem. Tá aqui algumas informações, então, que a nutricionista Milena Lopes trouxe pra gente. Quem quiser ficar em contato, saber mais informações, marcar uma consulta, é só entrar no site nutricila.com.br E no Instagram também tá lá nutricila com dois L's, tá bom? Obrigada, Milena, pelo seu presente. Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Obrigada, ela vai deixar tudo aqui com a gente.